A CIDADE NO BRASIL Oi, tudo bem? Tudo bem? Com a vontade. Pode entrar. Espalhado pelas cartas. Bom dia. Inclusive, eu fui lá ver muito bonito. A Sagrada Família, onde tem os lindastes. Aquele prédio, que do lado tem uma torre. Hotel W, que fica em Barceloneta. Certo? Sim. Gostável. Inclusive, dá pra ver o Camp Nou daqui? Consegue ver? Ai, gente. Sozinho na lata. O que está na marcha? Ah, é só isso. Ai, gente, dá pra ver. Boa, porque... O que é? Ai a gente acaba com os seus tempos. Não, não, não. Não, não. Como? Antes da partida, ainda pensa não. Esqueço do mundo, né? Mas que é importante porque não precisa ter aquela pressão o tempo todo lá no jogo. Eles se entregaram em todos os jogos? Não é só futebol? É pingue-pongue, tênis... Ele tem uma facilidade enorme. Futebol também? Futebol também, cê vai cantar. Você não vai passar vergonha, irmão? Ah! Lembra o meu reciclata depois. Né, irmão? Eu comecei a jogar aqui. Ah, vem assim. Vai comer... Sem número ainda. Não, foi a camisa que ele foi apresentado. Aham. Fez a apresentação, o presidente chegou e entregou. E essa aí você leva no jogo? Todo jogo, vou com ela. Só usa essa. Só usa essa. Quando acabar, eu peço outra presidência. Exatamente. Isso aí é de hora, porque... Eu fui na... Aqueles três amistosos também. Aham. Aham. Na Estados Unidos, né? Na Estados Unidos, eu fui com ela. Aham. Vamos, vamos. Aham. 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 Eu Although 32, a� THOMAS da semana, mas sem cardatos. Quando, aham. Quando tem jogo, se o jogo é mais tarde, ele faz nenhuma revisão depois do almoço. Então, tem... Duas riscas. Como é cedo né, aí, hein! Aham. Mas, eh. Como é cedo né, aí... Aham. se fosse o jogo a... A noite, você comeria a carne? Comeria, comeria. C descri feelings. O que eu gosto mais do que não. Eu vou deixar ele pra câmera e eu vou escutar atrás do meu vídeo. Esse eu vou escutar bacana. Ele é igual a linha azul. Ele vai sempre assim? Não. Mas ele... Eu sou um nutricionista e eu sempre mando uns platos para esteridos. Para treinar o nosso atleta. Os dias de jogo, os dias de partidos... Mais leve, por exemplo. Mais leve. Menos quantidades muitas vezes ao dia. Sobretudo que nos faltem pescados, frutas e verduras. Sobretudo. Comer muito? Não. Não? E doente? Não. Eu fico nervosa. Todas vezes que eu vou, eu não consigo. Eu fico, eu levanto, sento, levanto, sento e faço assim nervoso. Então eu vou assim de vez em quando. Hoje mesmo eu não vou. Porque desde quando ele machucou na final da Libertadores. Aí eu fiquei com aquele trauma vendo ele no chão. Então todas as vezes que eu vejo aquela imagem eu não me sinto. Você gostou dos caras e do campeonato? Nossa! Como não gostar? Gostamos. Todo mundo aqui. Mas a gente passeou. Mas eu já fui lá, olhei. Mas o jogo só foi uma vez. Que beleza você vai, né? Sabonete, desodorante, cabelo, cera, escova de dente, cacau, chiclete, pasta de dente, fio dental e cortador de oente. Muito bem, muito bom! Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um for show, viu meu filho? Obrigado. Obrigado. Olá. 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 no futebol daqui, esses primeiros meses no Marcelão. Está sendo boa, porque acho que é difícil você chegar em um ambiente que não conhece ninguém, né? É um pouco complicado, mas como todo mundo me recebeu muito bem, tem alguns brasileiros também, né, que facilita nessa questão do idioma, que às vezes eu não sei algo, eu pergunto pra eles, mas está sendo bem tranquilo. Está sendo muito boa, fantástico, né? Admirava muito ele pelo futebol, né, por ver na TV, mas pessoalmente muito mais, né? Eu acho que uma coisa agrega a outra. Óbvio, ele é um gênio, o maior do futebol que já existiu, né? E fora de campo é fantástico também, né? Então acho que uma coisa agrega a outra. E particularmente só tenho que agradecer a ele pela confiança que ele tem me dado, porque acho que, óbvio, receber elogios é muito bom, receber conselhos é muito bom, mas vindo do Messi é especial, né? O que ele te aconselhou? Alguma coisa assim pra você? Então, acho que um pouco taticamente ali, né, por estilo do Barcelona ser único. Acho que cada um sabe onde o seu companheiro está dentro de campo, né? Por isso que consegue ter uma pós-bola tão bem, umas infiltrações algo tão bem. Ele me aconselha isso, mas não só ele também. Acho que todos ali, do fundo do meu coração, só tenho que agradecer a eles, porque eles têm me ajudado muito, até mesmo o Mister, né? O que você se sentiu nas partidas, jogar no Camp Nou? Então, foi uma mistura de emoção com orgulho. Acho que realmente era um dos meus sonhos, né? Jogar no Camp Nou, vestir na camisinha pro Barcelona. Consegui realizar, então foi um momento mágico pra mim, que jamais vou esquecer e vou levar pro resto da minha vida. Quando eu entrei em campo, e é gigante, né? A gente se assusta quando entra, porque é gigante, é muito grande. E fui surpreendido pelo tamanho, mas muito feliz. E a Champions? Então, eu sempre brincava com todo mundo, que a marca registrada da Champions é uma musiquinha, né? Aquele hino. E eu tava no banco, mas quando começou a musiquinha, eu me arrepiei, porque é uma sensação única, né? Eu acho que é um momento único. E quando eu escuto aquele hino, né? Foi emocionante e vai ficar marcado também na minha vida. E aí 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 O que é isso?